Olá galerinha conectada aqui no meu canal Maria Carvalho Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante pra mim E que lembra muito a minha infância A gente vai falar sobre a dupla Sandy e Júnior Quanta bobagem Tudo o que se falou Me olho no espelho E já nem sei mais quem sou Quanto talento Sandy e Júnior é uma dupla vocal brasileira Formada pelos irmãos Sandy Nascido em 1983 E Júnior nascido em 1984 Ou seja, Júnior é um ano mais novo que Sandy Sandy era a vocalista principal do Du Enquanto Júnior era responsável pelos vocais de apoio E também tocava instrumentos como guitarra, violão e bateria Influenciados pelos músicos na família A dupla viu a sua trajetória profissional na música Se concretizar após uma aparição no programa Som Brasil Em 1999 Onde cantaram Maria Chiquinha Eles atraíram a atenção de empresários e gravadoras E assinaram um contrato com três álbuns com a Poeget No ano seguinte deram início a gravação do primeiro álbum Aniversário do Tatu De 1991 Que foi certificado com ouro pela Proto Música Brasil Assim como o álbum de estreia da dupla Sábado à Noite Em 1992 Foi produzido por Chororó E apresenta uma sonoridade influenciada pelo sertanejo e pelo Caltrin Esse é o terceiro álbum de estúdio Tô Ligada em Você De 1993, o ano em que eu nasci Eles passaram a apresentar a influência de outros estilos Em sua história, em sua música Como o pop, por exemplo Os álbuns Pra Dançar Com Você De 1994 E Você É Demais De 1995 Deram continuidade ao sucesso deles Com o público infanto-juvenil Após alcançarem a fama e o sucesso Como cantores mirins Sandy e Junior Se consolidaram como estrelas do pop Em 1996 Veio o Dig Dig Joy E em 1997 Veio o Tudo Azul E em seguida vieram Era uma vez De 1998 Que foi ao vivo As quatro estações De 1999 O Show 2000 E Sandy e Junior de 2001 Se tornaram recordistas de vendas de álbuns no Brasil O sucesso da dupla Atraiu a atenção do então gerente de marketing Da Universal Music Em Londres Que teve a iniciativa de lançá-los no mercado internacional O resultado foi o álbum Internacional 2002 Sandy e Junior E citaram motivos pessoais Para o encerramento precoce da turnê Em outubro de 2002 A dupla reuniu um público de 70 mil pessoas Para um show no estádio do Maracanã A apresentação é essa que originou CD e DVD ao vivo no Maracanã Nos álbuns Identidade 2003 E Sandy e Junior de 2006 Este indicado ao Grammy Latino Sandy e Junior experimentaram uma maior liberdade artística Em abril de 2007 Eles anunciaram a separação Após 17 anos de carreira em dupla E seu último projeto foi o CD e DVD acústico MTV Em dezembro de 2007 Eles encerraram a turnê acústico MTV Só que para a alegria dos fãs Em 2019 Eles se reuniram novamente Em comemoração aos 30 anos Da primeira apresentação televisionada No programa Som Brasil Sandy Lia Lima Nasceu no dia 28 de janeiro de 1983 E Junior Lima Cujo seu nome é Durvalde Lima Jr Nasceu em 11 de abril de 1984 Em Campinas, São Paulo Eles são os únicos filhos Da empresária e produtora Noeli Pereira de Lima E do cantor Chororó Que influenciaram o gosto pela música deles Sandy foi apresentar as músicas de Elis Regina pela mãe E cresceu ouvindo seu pai cantar e tocar violão Enquanto Junior ganhou sua primeira bateria aos 3 anos A avó materna dos irmãos A cantora Mariazinha Também os incentivou a formar uma dupla Eles estudaram da pré-escola ao ensino médio Na escola ou no colégio Notre Dame Em Campinas Agora muita atenção para a agenda de shows da dupla Sandy e Junior Bom, alguns já passaram, né? Porque eu gravei o vídeo hoje, enfim No mês de julho de 2019 Dia 12 em Recife, PE Pernambuco Dia 13 em Salvador, Bahia No dia 19 em Fortaleza, Ceará No dia 20 em Brasília, Distrito Federal No dia 2 de Agosto, no Rio de Janeiro No dia 3 também no Rio de Janeiro, Show Extra Dia 17 em Belo Horizonte, Minas Gerais No dia 24 em São Paulo, Capital No dia 25 em São Paulo, Capital No dia 31 em Curitiba, Paraná E aí acabamos o de Agosto e vamos para Setembro Dia 3 em Manaus, Amazônia Ainda tem ingresso disponível No dia 14 em Belém do Pará No dia 21 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul E agora vamos para Outubro No dia 12 em São Paulo de novo No dia 13 em São Paulo E finalizamos a nossa agenda da dupla Sandy e Junior Muitos shows aí pelo Brasil que já foram esgotados E que você pode estar conferindo no site oficial do Sandy e Junior Que eu deixe aceitar Não consigo a saudade Demais Quem vai Não volta jamais Então finge esquecer Então eu particularmente escuto Sandy e Junior desde que eu era pequenininha Eu gosto muito de Sandy e Junior Eu sentia uma identificação vocal com a Sandy Principalmente com ela E sim, eu amava Sandy e Junior E eu posso dizer que eu Não posso dizer que eu sou fã Mas que eu gostava muito E gosto muito dela Da Sandy Bom, atualmente elas estão fazendo turnê Como vocês estão vendo por aí E eu queria muito ir Como não deu Porque infelizmente Impossibilitada pela falta de condições financeiras E os ingressos são muito caros Eu não pude ir Não vou poder ir para o show deles aqui em Fortaleza Mas eu deixo aqui Minhas felicitações a todos que conseguiram A comprar o ingresso A estar aí assistindo o show A estar realizando o seu sonho de rever Sandy e Junior novamente juntos É um sonho que eu queria ver pelo menos a Sandy um dia Mas realmente não dá no momento No momento, condições financeiras para mim Nada, nada, nada Nada, nada Bom, mas a Sandy na minha vida Passou por vários momentos Minha primeira música que eu cantei na vida Mesmo, em público Foi Imortal de Sandy e Junior Também cantei nos Sobretons Um coral que eu faço parte Fiz o solo E eles fizeram até um medley de Sandy e Junior E foi muito bom Foi muito bacana Vou deixar aqui um textinho para vocês verem E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?